Bom pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho do nosso bairro aqui em Braga, Portugal. Aqui alguns prédios, e é curioso que bem na seguinte casa temos uma loja de coisas brasileiras, a Casa da Coxinha, uma parcelaria. Mais pra cima da rua tem o Sushi, o que? Brasília, o Sushi House, meu conhecimento. E o, não sei o que é lá, a Boteco, que é a mão da amoeza, que também é a Eddas Boteco, que é um restaurante brasileiro também. Aqui é uma barbearia. É engraçado mostrar aqui, o preço de cortes de cabelo aqui em Portugal. Aqui é uma maioria, tirando ali na esquina, como eu sei, tem alguns prédios maiores, mas aqui, nessa rua, ali já é outra rua, né? Essa rua aqui é uma rua histórica, então, são todos os prédios baixinhos. Já nas ruas paralelas, que conectam a essa, já não tem esse esquema da rua histórica, então, aí já são prédios com mais andares, prédios mais novos. Aqui, acho que deve ter alguma lei que impede o pessoal de demolir e fazer um prédio novo, maior, né? A gente pode apenas remodelar os prédios atuais. Tanto que tem bastante prédios aqui, que a fachada é antiga, mas é inteiro remodelado por dentro, e que é o caso do nosso, né? Onde a gente mora. Tem alguns outros prédios meio abandonados também. Outra clínica, né? E ótica. Não, é dentária, né? Ótica essa. Um mini-mercado que a gente nunca entrou. E devido à proximidade aqui do Braga Park, que é um shopping aqui de Braga, né? A gente tem o pingo doce hiper, que creio eu que seja o maior pingo doce aqui de Braga, não sei se tem um maior. Então, como o pingo doce é bem perto aqui de casa, ó, caminhadinha de dez minutos no máximo. Aqui um talho, né? Que é o açougue de Portugal. A gente nunca veio também, que a gente não sabe comprar carne. Aqui uma rua mais modernizada também, como eu falei, só a nossa rua que é a mais antiga, as outras são mais modernas. E ali é o fundo, que a gente vai mostrar lá. É bem legal. Tem uma lavanderia, se sabe o certo? É bem legal. A gente não precisou usar ainda, mas... Não acho mais que o inverno, quando tiver que usar secador, a gente vai dar um pulo lá pra mostrar também. Bastante conservador. Bastante cafés. Um ar a gente comer externo, que é bem comum aqui. Se não me engano, é a gente esplanada. O pessoal gosta bastante. Ali é outra pastelaria, né? Padaria e pastelaria. Uma pocha de peixe. Um bar. Um bar. Uma partinha residencial também. Um bar. Imobiliária, Remax igual tem no Brasil. Um bar. Aqui ó, pontilhão né, pra passar pelo Bragaparto Queria que seja um pontilhão, não sei como chama isso Essa travessia suspensa E conforme a Laís tinha comentado aqui também Não sei se o áudio aqui nessa parte tá bom No caso do trânsito, movimento entrado Mas aqui temos uma avenida aqui Mas o horário agora, agora são 8 e 1 E como vocês podem... 21 e como vocês podem ver, bem sol ainda Aqui começa a escurecer às 9 Pelo menos agora no verão né Ali já temos o Bragaparto Com o frigo doce Aqui Braga bem cercada de montanha Então temos a montanha no fundo lá Do outro lado também Aí aqui, isso é incrível que a parte do shopping também continue sendo Então é o bairro de São Vitor né São Vito Esse é Vitor, esse é Vitor Que tem a igreja mais pra trás da nossa rua mesmo Tem a igreja de São Vito também Uma igreja de 1600 e pouco A gente mostrou no short de... No short da festa de São João É a igreja que a gente mostra numa festa Mas no começo do vídeo é a igreja de São Vito Posteriormente a gente tem que pegar um dia que ela vai cair em contralaberta Vocês podem entrar durante disso Só podem entrar durante nisso Que é uma igreja ativa ainda Ali um posto de gasolina Aí conforme eu falei Mais longe aqui da rua histórica Já tem prédios maiores né E como vocês viram A gente acha produtos típicos brasileiros Não sei se o casal que passou era Era brasileiro, se era português Mas passou com pão de queijo Então acha pão de queijo Pra comprar no mercado aqui Pronto, aqui chegamos ao Ao Braga Park Tem uma plaquinha lá ao fundo Tem algumas das lojas que tem aqui E como vocês podem ver A gente começou a filmar Um pouco depois de sair de casa Um pouquinho pra frente só E foram 10 minutos Agora está completando 10 minutos de vídeo E a gente começou a filmar bem pertinho de casa mesmo Um pouco mais à frente só Então realmente é bem perto Mostrando aqui pessoal Como é a coleta reciclável Aqui em Portugal Cada um tem É vidro É papel Vidro E o outro é o que? Embalagem E aqui são os não recicláveis Aí tem Espalhado pela cidade né De reciclável e não reciclável Continuando mostrando o nosso bairro Ali é uma construção O que vai ser ali? Acho que é uma instituição Faz parte da igreja né No mesmo praia da igreja Pra auxílio de alguma coisa Pessoal andando de De trotinete Trotinete e volt Tem bastante aqui Um mural Ponto de ônibus Todos os pontiões aqui Tem sempre esse design assim Uma clínica Bem legal Aqui é um Ponte de trotinete Tem um bird Não tem um monte Esse é um bird Que é outra marca de Portugal Mostra um detalhe Que cheirinho aqui A grande maioria tem cinzeiro Que o pessoal fuma pra caramba Lógia de roupa Lógia de roupa Senhorzinho comigo É a continuação da igreja É Aqui é a igreja A fonte que não funciona Onde que tem fonte? Ah, fonte Que chama Bolo de Berlim É Vai, tá Aqui temos uma Tipo uma padaria Engraçada que ela Chama Casa de Bolo de Berlim Que é praticamente Nosso sonho É idêntico Nosso sonho Mas aqui chama Bolo de Berlim É o sonho Até o recheio É o recheio de sonho Então, como a gente falou Aqui tem cerca Mais uns 200 metros de casa Talvez até um pouco Um pouco menos Não sei Mas temos aqui A igreja que dá nome ao bairro Que é a igreja de São Vitor A igreja de mil Seiscentos e pouco E é bem aqui Próximo de casa E curioso Que aqui A rua aqui já muda Pra rua de São Vitor Não é mais a rua É Pedro V Que é a rua de Castro É a continuação Não tem Intersecção nenhuma Mas a rua vai mudando De nome São os prédios As lojas aqui do lado Aqui é uma farmácia Todas as tem Sempre tem esse leteiro Em verde Bem curioso O layout dos prédios Bem legal Como falar Aqui é uma rua histórica ainda Então Todos tem esse layout Bonito Um ou outro Prédio é mais moderno Mas Na grande maioria É assim Um ou outro Um ou outro Um ou outro O que é que eu estou com tudo nessa noite de japonês é cordeiro? O que é isso? O que é isso? Michael Choi Esse é o que eu vou fazer